Salve família, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todo mundo aí, já tá destruindo um bagunho aqui, acabamos de chegar aqui ó, já deixei a coleira ali, soltou, soltou, ei, tira a pata, vai, sobe, 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 sobe. Por incrível que pareça, o Rucão tava parado, certo, calmou, calmou, o Ruc tava parado, não tenho nem por que mentir a ninguém, é, acabamos de chegar no campo aqui, dá uma olhada, aí ó, campo aí, pra nós dar um treino, hoje vamos tá treinando caça, hoje vamos tá treinando uma caça aqui com o Ruc, certo, é, família, vou deixar um link aí na descrição, vai tá, nesse link eu vou tá, vai tá disponibilizando aí as regras, que vai tá no evento da PPG, tô voltando o treino, porque a gente vai nesse evento, vai tá comparecendo lá, quem quiser tá encostando, eu vou tá lá, pra gente se conhecer pessoalmente, trocar uma ideia, bater um papo, vai ser legal, quem tiver cachorro pra levar aí, leva pra competir, galera, negócio bem legal, entendeu, e vamos que vamos, força, família, certo, porque nós na força aí, nós juntos, nós unidos, não tem, não tem o que, o que atrapalha, correto? E é o seguinte, família, hoje eu vou tá fazendo o treino, hoje eu tô voltando, como eu tô voltando, vou fazer uma caça aqui, com ele, certo, volto conversando com vocês um pouco mais, vocês vão acompanhar aí, como que eu faço a caça, depois eu vou fazer uma outra brincadeirinha, dou uns saltos, né, mais com a caça mesmo, hoje tudo brincadeira, por quê? Porque tá voltando hoje, dá pra perceber aí, tá voltando hoje, eu trago a mochila, galera, eu trago a mochila por questão do seguinte, aqui na minha mochila tem a focinheira dele, aqui tem as bolinhas, se caso eu precisar no treino, tem uma vasilha, tem água, tem repelente, não é frescura não, galera, aqui na hora que começa a treinar o cachorro, esses matos aqui, enche de mosquitinho aqueles pequenininhos, tá ligado? Aí é complicado, mas aí, tamo, tamo junto, família, vamos iniciar um treino aqui, acompanha aí que eu já volto aí, e vamos dando dica aí, certo? Vamos continuar no foco do canal, sempre o objetivo é favorecer a raça, e vamos que vamos, canal Pit Gamers, a caçinha aqui que eu tinha feito aquele dia, tá na mão, olha lá, vai! Uh! Ah, mulher! Aí, família, bora voltar com o Hulk? Vamos ver se vai conquistar alguma coisa lá na PPG, pra quem não conhece a abreviação, aí já cortou quase tudo, deixo com ele, é complicado. Pra quem não conhece a abreviação, associação paulista de Pit Gamers, certo? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa lá, voltar com uma caçinha aqui com ele hoje, a coleira aí que o Gil faz, 13 colares, sempre na descrição do vídeo, só entrar em contato, as coleiras top, fechou? Fechadão aí com o canal, e vamos que vamos, bora, moleque! Ah, ó, sempre a caça corre, ah, ó, garota! Pegou, pegou ela correndo ainda. O objetivo aqui, galera, é o seguinte, ó, ele puxou pra trás, ó, ó, o meu está se soltando porque ele acabou de voltar, então ele solta por questão do quê? De querer caçar de novo. Isso já é dele, não é porque ele solta porque ele quer soltar, não, porque aqui ele trava, se eu fizer qualquer coisa aqui ele está travado, tá vendo? Só que o que acontece? Ele quer caçar, então ele solta, ó, pra brincar, tá vendo? Ele quer brincar, ele quer treinar. Bora! Uh! Uh! Uh, garoto! Ah, ficou na boca dele, meu. Uh! Uh! Ah, moleque! Rasga, rasga! Ah, garoto! Aí, ó, pegou, recompensa. Muito bom! Se você sair correndo atrás do seu cão, quando ele estiver com a caça assim, ele vai correr de você, por quê? Porque você está querendo pegar a caça dele, então o certo é você correr do lado oposto. Um exemplo, assim, ó, Hulk. Você faz assim, ó, Hulk. Bora! Vamos, 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 vamos! Isso, garoto! Ah, 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 ah! Certo? Aí você pega a caça, então você correndo do lado oposto, o cão vem atrás de você. Se você correr em cima dele, ele vira caça, galera. Fechou? Uh! Ah, ah, ah! E acho que você vai brigar, que vai ter algo assim. Uh! Uh! Ah! Ah, moleque! Porra, garoto! Treininho muito bom, galera! Agilidade dá reflexo para o cão. Muito bom! E como eu estou voltando, muito bom, muito bom, menino! Uh! Ah, moleque! Soltou! Calmou! Vai! Uh! Ah! Agarrou! Uh! Uh! Ah! Ah, moleque! Uh! Uh! Vai! Vai! Ah! E se eu correr atrás dele, eu estou correndo atrás da caça. Então eu corro do lado ao contrário. Bora, mano! Vamos! Vamos! Vem! 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 E sempre na hora que ele chegar perto de você, eu só agrada ele, faz uma brincadeira, um cabo de guerra, certo? Certo? Ah, garoto! Isso é meu garoto! Vou fazer sentido a câmera com uma imagem bonita, galera. Ó, se você começa a trabalhar o cão, ele esperando a caça, a caça bombear, ele começa a ficar parado, esperando ela vir até ele, porque você fica, né, fazendo ela chegar, tipo, você tá aqui, ó, aí você faz assim, ó, joga nele, ele fica esperando, entendeu? Então você tem que fazer o quê? Você tem que jogar a caça na frente, e fazer ele correr, ó. Ah, garoto! Atrás dela! Se você quiser ele correr no sentido dele, ele só vai esperar e tum, entendeu? Ó! É assim uma caça, galera, ó! Boa, moleque! Ele pegou ela em movimento, por quê? Não tem que fazer a caça voltar pra boca dele. Se ele tá correndo atrás do objeto, entendeu? Vou fazer os pulinhos, na caça mesmo. Olha, ele acredita que o negócio tá fugindo. Ah, garoto, parabéns! Parabéns! Faz a festa, conseguiu, faz a festa. É isso aí, galera! Vou filmar de outro lado, de outro ângulo, fazer uns pulinhos na brincadeira. Dia de salto livre, de brincadeira assim, você não treina o técnico, consegue? Brincadeira pra curtição, galera! Treina a curtição, nada sério, beleza? Eu vou fazer do outro lado agora, fazer ele correr mais um pouquinho e segue aí pra vocês verem. Aí, ó, uma pausa pra vocês verem, que é importante mostrar, né? Ele tem uma vasinha de plástico aqui, ó! Que eu trago pra ele tomar água, mas às vezes ele toma próprio na boca. Ele já cansou, por quê? Porque tá parado, então... Parou aquela rotina, tá voltando agora, né? No treino. Então eu sempre trago. Tem uma garrafinha que eu ganhei da Royal. De água gelada. Aí eu trago aqui, porque se eu trazer já quente, né? Ela fica quente, então ela fica aqui, pelo menos ela fica frisca, né? Vem cá, Rupi, ó! Vem, bora! Só que o importante é o seguinte, na hora do treino, galera, eu quero deixar uma observação. Na hora do treino, você não pode botar isso aqui. Isso aqui é tipo assim, ó. Só pra vocês entenderem, tá? Ó, de água é isso aqui, ó. Calma, calma. Calma, espera. Ó, é isso aqui, ó. Quase nada, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Deixa eu pegar que fica mais fácil. Ó, ó. É quase nada. É pra ele molhar a boca pra continuar treinando, tá? Porque senão, o seu cão vai acabar vomitando depois, ó. Vai acabar vomitando. Então isso daí é só pra hidratar ele. Se você dá um monte, como ele tá treinando, né? Depois ele acaba vomitando, entendeu? Então é pra molhar a boca dele. Se você quiser, ó, tá vendo? Sobrou um pouquinho. Se você quiser, tá dando uma jogada, assim, na nuca, assim, ó, pra refrescar o cão, isso é bom também. Beleza? É, no dorso, né? É, falando com o cão, os caras vão falar. É, você não entende nem de cachorro. Né, moleque? Calma, 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 ó. Já sujou tudo o negócio. Ó, repelentezinho, galera, que eu trago. Vou dar uma tacada nele aqui. Ele não gosta, mas... Livra ele dos mosquitos. Porque o mosquito atrapalha, galera. Na hora do treino, ele correndo, o mosquito deixa o saco, hein? E aí vamos pôr agora pra fazer uma bolinha. Na hora que ele vê a bolinha aqui, ele já esquece o outro. Ó lá. Até a boca já fecha, galera. Não sei porquê, meu, que eu não gosto tanto de bolinha desse jeito. Vou colocar aqui. Calma, calma, que ainda não tá no foco a câmera. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ó lá. Ele soltou, você vai botar caça bem. Uh. Ah, moleque. Vou jogar de lá pra cá, galera. Dois. Vai. Boa, moleque. Ó. Vou finalizar o treino. Certo? Ó a formigueira ali, ó. Aí. Foi pouco, galera. Uma coisinha de 20 minutos. Não precisa mais do que isso, não. Aí, ó. Tá vendo? Já abre aquele bocão. Bonito de ver, né? Né, Rook? Ó lá. É, credo. É, garoto. É, garoto. E agora, ó. E agora, ó, galera. Depois que eu chegar em casa, eu proíbo ele de tomar tanta água também. Só tomando só nela boca. Tá ligado? E depois eu... E depois eu... Eu continuo... Eu dou a água. Aí, depois de umas duas horas na alimentação, depois de duas horas que ele voltou do treino, que eu alimento. Entendeu? Não tem... Não tem antes nem depois, né? Duas horas depois, quer dizer, eu alimento ele. Né, não, Rookão? Ih, 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 meu garoto. Então, galera. Já, já, nós... Nós volta. Vamos dar um passeio aí pra vocês conhecerem mais o lugar. Vamos que vamos. Família, canal Pit Games. Francisco, um abraço. Francisco do Bora Brasil, um abraço. Um abraço pro Pabllo, comportamento canino Pabllo Bezerra. Um abraço pra todos que tá lá no grupo do canal Pit Games. Vou deixar também na descrição o link. Vamos que vamos, família. Vamos pra Tibaia, vamos lá se conhecer, vamos trocar umas ideias. Certo? E é nóis. Fechou, família? Tamo junto. Família, pra finalizar, o cachorro volta com a recompensa na boca. Mas acabou de sair do campo, né? Vem até aqui embaixo pra ver se ele queria dar uma mijada. Hahaha. Pra ser mais sincero. O lugarzinho aqui é da hora aqui. Aqui é natureza, galera. Cachorro curte pra caramba. E então, a caça volta com ele e ele que conquistou ela volta. Entendeu? Não tem essa de você pegar o objeto dele, não. Até em casa, né? Chegou em casa, você tira. Tirou a coleira, tirou o objeto da boca. Entendeu? Porque aí ele sabe que acabou a brincadeira. Já tá em casa, acabou a brincadeira, né? Pegando uma subidinha. Aí. Voltando. Ó. Sempre ele para pra marcar o território. Mas deixa, porque nós é bonzinho. Hahaha. Aí. Não sei se foi carro, se foi cachorro. chorando. É bom você ter sempre seguro na sua mão. E aí? Beleza? Gravando. Ô. Quer passar a mão? Quer. Pode passar? Tranquilo. Aí ó. Pode passar? Pode passar? Tem canal? Tem. Qual que é? Canal Pit Games. Pit Games? É. Aqui ó. Canal Pit Games. Aí ó. É, beleza? Manda um salve pra galera. Salve. Eu vou entrar no seu canal. Cheguei em casa. Fechou? Você tem também? Aí sim. Falou, Fih. Tchau. Tchau.